Boa tarde, Sr. Leleu, a pedido do seu maravilhoso Jem, sua filha querida, seu netinho querido, vou cantar essa canção para o senhor com uma forma de amor, de gratidão a Deus por ter o senhor com eles. A pedido da família para o Sr. Leleu Groto e Dona Raimunda. Dona Raimunda não vai vir para São Paulo porque acho que não gosta, tem medo de abrir a mão de carro, alguma coisa assim, mas o Sr. Leleu vai estar aqui. Eu tenho tanto para lhe falar, papai, mas com palavras não sei dizer. Como é grande, vovô, o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder me explicar. Como é grande, meu sogro, o meu amor por você. É, Sr. Leleu, é muito amor dessa família com o senhor. Não é maior, vovô, que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande, meu sogro, o meu amor por você, papai. Nunca se esqueça, nem um segundo, meu sogro, eu tenho o amor maior do mundo. Esse é o Nego Bila dizendo, ou melhor do isso. Como é grande, o meu amor por você. Mas como é grande, o meu amor, Sr. Leleu, Groto. Mas no fundo, ele tem muito amor para dar. Por você, mas como é grande, o meu amor por você. Essa família ama o senhor, Sr. Leleu, pode gritar. Sr. Genro, Luiz, seu netinho, sua filhona. Essa família te ama demais. E como é grande, o meu amor por você, Sr. Leleu, Groto. Que, na verdade, é homem do bem.